Ora, bom dia, mais um videozinho aqui para o canal, aqui com esta terrinha lavrada, que ainda se vê um bocadinho de branco. Os planos para hoje, vamos, hoje é sábado dia 28, 28 de Janeiro, 2023. Vamos até Ourense, na Galícia, à beira do Rio Minho, na parte espanhola. Estou em Coimbra, vim aqui a dormir a Coimbra porque não vou sozinho, vou aqui com um pessoal amigo. Como podem ver, Janeiro está fisquinho, está fisquinho, está fisquinho, muita roupa, muita roupa. Vamos para aí acima até Ponte Lima, o plano é esse, vocês sabem que os planos comigo são como são, não sei se cumpre ou não, se não, mas quando saímos temos um, às vezes é, não tem plano, mas o plano hoje é ir até Ponte Lima, por autoestrada, portanto vai ser aqui uma viagem um bocado chata, e depois de Ponte Lima para cima ir por Nacionais, até Ourense, são mais 170 km, penso eu, de Ponte Lima, lá. Autoestrada, esperamos o dia estar bonito, esperamos ter sol por aí fora, e depois, talvez, hoje, consigamos ir tomar um banhinho nas Termas, com água quente, a Ourense é conhecida pelas Termas, vamos passear, o plano é hoje ir por aí, depois amanhã vir por outro lado, Chaves, Nacional 2, até Coimbra. Fiquem connosco, se não subscreveram o canal, subscrevam, façam favor. Gostem dos vídeos, vão ver este vídeo, e os outros, vejam este vídeo até ao fim, espero que gostem, fiquem connosco, até já, estrada. É o primeiro contratempo da viagem. Fiquem connosco, até já, estrada. Fiquem connosco, até já, estrada. Fiquem connosco, até já, estrada. Legenda por Sônia Ruberti 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 Que meraviglia Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti